Hum, é crise ou reestruturação? Dessa vez a gente sai da Globo do SBT e a gente vai pra Record. Nesse vídeo, algumas tretas e muita história. 23 famosos que já foram da Record, do canal do Bispo, que foram, voltaram, alguns que não querem aparecer lá nunca mais. Mas não esquece, curte, comenta, compartilha. Bloco social, demitidos da Record. Começando! Oi, gente! E aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por um jornalista que talvez seja o que mais foi demitido na história da TV brasileira. Rodrigo Constantino. Ele já trabalhou na RedeTV, foi demitido, na Jovem Pan foi demitido e já atuou também no jornalismo da Record. Ele já foi demitido. Bom, esse aí tem experiência. Muita gente ficou triste quando Emílio Boechat, ele que escreveu o roteiro e parte da novela Gênesis, acabou perdendo seu emprego na Record. Como assim? É que a imprensa diz que ele teve uma treta com a filha do Edir Macedo que queria dar aquele pitacão na novela e ele não gostou. Já ela, Carla Secato, fez história no Fala Brasil da Record durante mais de 10 anos. Muita gente lembra que ela e a Roberta Pisa eram a cara do programa, mas em 2021 ela acabou sendo demitida. Trabalhou na campanha de Bolsonaro, mas não voltou ao canal do Bispo. A Mincader fez sucesso na Record durante quase duas décadas, 17 anos, mas em 2022 ele acabou sendo demitido, supostamente, depois de ter dito um palavrão no ar. A emissora lá no Rio de Janeiro não gostou e ele acabou perdendo o emprego. Reinaldo Gotino está lá no balanço geral, mas ele já pediu demissão da Record uma vez. Aconteceu em meados de 2020, 21, quando ele se transferiu da Record para a CNN Brasil. Mas ele achou que a CNN não era a sua cara, caiu fora daquele barco e voltou para o balanço geral. Já ele, Augusto Nunes, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi um dos primeiros a deixar o canal quando percebeu que a coisa não era bem como ele desejava. Aos 74 anos, ele deixou o Jornal da Record e também deixou a Record News. Não tenho certeza? Deve estar aí pela internet. Ronaldo Esper foi contratado pela Record algumas vezes para dar suas agulhadas no Hoje em Dia. Ele era uma espécie de garoto propaganda do ex-gay. Ronaldo Esper se apresenta como ex-gay hoje em dia e muita gente liga ele à Igreja Universal. Pode ou não pode? Bom, Datena foi da Record. Isso aconteceu por 43 dias em 2011. Muita gente lembra. Datena até diz que perdeu cerca de 60 milhões de reais por não ter continuado no canal do Bispo. Para lembrar que ele foi e voltou para a Band. Sônia Abrão também foi da Record. Será que você lembra? Ela apresentou um programa chamado Sônia e Você. O programa durou cerca de dois anos. Foi de 2004 a 2006. O que eu não entendo é que Sônia é a cara do SBT. É a cara de Silvio Santos. Concorda comigo? Vamos lá. A Ana Paula Padrão começou sua carreira no jornalismo da Globo. Foi para o SBT e apresentou o Jornal da Record e outros programas de 2009 a 2013. Em 2014 ela se transferiu para a Band e até hoje está no Masterchef Brasil. Gostou? Tem também Brito Júnior que parece que saiu da Record um tanto quanto cheio de treta e muita poeira para sacudir. O repórter que já foi da Globo chegou na Record em 2005 apresentando Hoje em Dia e saiu em 2015 com muita treta depois de apresentar A Fazenda. Quem também passou pela Record mas nunca teve cara de Record foi a Xuxa Meneghel. Chegou lá em 2015, ficou até 2020. Programa da Xuxa, Dance in Brasil, The Four. Bom, muita coisa ela tentou. Deu certo? Talvez o Dance in Brasil. E você, alguma coisa de Xuxa foi legal na Record? Mara Maravilha também atuou na Record. De 1996 com o programa infantil, o programa da Mara, até 2007. Fez programa com clipe gospel, fez uma participação em novela, fez muita coisa. Mas muita gente sempre disse que ela é a cara do SBT. Canal que a demitiu em 2023. Adriana Araújo foi apresentadora do Jornal da Record e de vários programas jornalísticos da emissora. Ficou de 2006 a 2021, mas criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro numa live e aí acabou perdendo emprego. Se mudou para a Band e continua trabalhando. Roberta Pisa ficou na frente do Fala Brasil por mais de uma década. Foram 17 anos de Record, canal do Bispo. E em 2023, o canal achou que era hora de cortar os gastos. Então, Roberta Pisa, infelizmente, vai dançar em outra emissora. Já ela, Fabiola Gadelha, a Fabiola Rabo de Arraia fez muito sucesso ao lado do Marcelo Rezende e era um alto salário segundo a Record. Em 2023, infelizmente, Fabiola também deixou o canal após 5 anos de Canal do Bispo. Em marcha, pra luta e pra vitória. Pisa fez várias novelas na Record. Foram 7 e muitas de muito sucesso como Escrava Mãe. Mas em 2019, ele se transferiu da Record pra Globo. Foi fazer Amor de Mãe e prometeu nunca mais voltar na Record. Infelizmente, não voltou. Ele faleceu aos 37 anos em 2021. Ratinho começou sua carreira nacionalmente na Record. Aconteceu no programa do Ratinho. Em 1997 e 98. Ele fez muito sucesso. Digo que ele abalou o Brasil realmente. Porque ele conseguia derrotar o Jornal Nacional da TV Globo. Depois foi pro SBT e tá lá até hoje. Fábio Porchat fez vários programas na Record. De 2016 a 2018, apresentou o programa do Porchat. Mas fez muitas participações. Entrevistou o Ratinho, o Jô Soares, o Gugu Liberato. Fez muita coisa legal e com Paulo Vieira se mudou pra TV Globo. Gugu Liberato atuou na Record de 2013 a 2019. O que muita gente não sabe é que uma semana antes de falecer, Gugu já pretendia pedir demissão da Record e deixar o canal do Bispo. Talvez pra descansar. Gugu partiu, mas deixou muita saudade na Record e em todos os canais. Sabrina Sato também foi da Record e muita gente lembra. A ex-BBB, ex-Paniquete chegou na Record em 2014 e ficou até 2021. Programa da Sabrina, a Ilha foram, talvez, os seus grandes sucessos no canal do Bispo. Bombou ou não bombou? Quem bombou na Record foi Márcio Garcia, com certeza. Ficou lá de 2005 até 2019. Apresentou o melhor do Brasil, que era uma sensação nos sábados da Record. Saiu pra voltar pra Globo em 2009. Mais, mais, mais. E aí, deu certo ou não deu certo? Marcos Mion, talvez tenha sido a demissão mais polêmica da Record nos últimos anos, nas últimas décadas. Ele tava bombando em quase tudo que fazia na Record, principalmente na Fazenda, mas acabou demitido em 2020. Hoje tá no Caldeirão, lá na TV Globo, bombando e fazendo sucesso. E aí? Você gostou dessas demissões da Record? Você acha que a Record errou? Você acha que alguém poderia voltar para o canal do Bispo? Você trabalharia na Record? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.